Não. Flamir? Estou ouvindo. Telou? O som dele está. Vocês me escutam? Está dando umas picotadinhas, mas estou te ouvindo, sim. Estamos ao vivo, hein? É bom manter nossos sons fechados? É, o som, sim. Olá, sejam bem-vindos, queridos espectadores do nosso dia incrível, do lançamento da Galeria da Confederação Brasileira de Atletismo no I-Museu do Esporte. Para a gente é uma alegria, uma satisfação estarmos juntos aqui com vocês, no momento, onde a gente está lá em Tóquio também, com os nossos atletas brasileiros representando o Brasil em Tóquio. Estamos aqui diretamente do Brasil, falando um pouquinho da memória do esporte, especificamente da nossa querida Confederação Brasileira de Atletismo. Então, você que está aí, compartilhe, vá lá no Facebook da Confederação Brasileira de Atletismo. E se você está na Confederação Brasileira de Atletismo, você também pode conferir a live no Facebook do I-Museu. Bom, então, essa live está acontecendo em memória, no mesmo momento perfeito que a gente está lá na competição de atletismo em Tóquio, comemorando o início das nossas competições do atletismo. E aí nós vamos apresentar hoje, vamos aproveitar essa conversa para renovar as nossas torcidas aqui brasileiras por mais medalhas para o nosso atletismo. Hoje à noite a gente ainda tem mais disputas classificatórias, eliminatórias, e os nossos brasileiros estão lá competindo no Estádio Olímpico de Tóquio nesse momento. Bom, gostaria de apresentar os contados... Vicente Lemilson, um bimedalhista olímpico no revezamento 400 metros, ganhou prata em Sidney 2000 e bronze em Pequim 2008. Temos também a nossa querida Thaísa Barbosa, medalhista olímpica no revezamento 4% também, né, Thaísa? Conquistando bronze em Pequim 2008. O nosso querido presidente Vlamir Mota, presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, presidente, muito obrigada pela sua confiança no I-Museu do Esporte, dessa parceria para a gente estar junto mostrando a memória do esporte com a CBAT. O Martinho Nobre dos Santos, que é o curador da Galeria do Atletismo Brasileiro dentro do I-Museu do Esporte. Professora Mari Nilza Bruno, diretora do Departamento de Inovação da UERJ. O nosso querido curador geral do I-Museu, idealizador desse projeto comigo, professora Martini Pereira da Costa. E eu sou a gestora do I-Museu do Esporte e tenho a honra de apresentar e fazer como mestre de patrimônio nessa parceria de agora, depois que agradecer a presença de todos os senhores. Dizer que para a gente, no I-Museu do Esporte, a presença da CBAT, a presença da Confederação Brasileira de Atletismo é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo lá em Tóquio. Escolhemos essa data em comemoração aos nossos atletas que estão lá e certamente quando eles voltarem, teremos medalhas para serem atualizadas na Galeria de Ouro, Prata, Bronze. Certamente essa galeria é viva, por isso ela é virtual, a gente está renovando e principalmente com a volta dos nossos atletas. Presidente Vlamir, seja bem-vindo, a palavra é toda sua agora, por favor. Muitíssimo obrigado, doutora, muitíssimo obrigado, doutora Mari Nilza, doutor Lamartini. Queria agradecer e saudar inicialmente nossos medalhistas que são a essência disso. Minha amiga Thaisa Prestes, meu amigo Vicente Lenilson, meu amigo há mais de 30 anos, quase 40 anos, o professor Martinho Nobre dos Santos, e é uma honra, uma honra para a Confederação Brasileira de Atletismo estar nesse espaço tão nobre que é o E-Museu. E eu confesso, doutora Bianca, que foi uma alegria tão grande quando eu recebi a sua ligação, porque eu estava nos primeiros dias do nosso mandato discutindo o futuro do atletismo, e aí eu recebo uma ligação para resgatar o nosso passado. E aí, para mim, mostrou a dimensão do que significava tudo isso. Porque eu costumo dizer, e reitero sempre, o atletismo se faz principalmente como uma ferramenta de inclusão e transformação social, e a história nada mais é do que uma luz para o futuro. É aí que nós trabalhamos a pedagogia do exemplo, e quantos e quantos exemplos nós temos na história do atletismo. E o E-Museu consegue passar isso de uma forma leve, de uma forma dinâmica, como a senhora bem colocou, uma coisa que nos animou bastante é a possibilidade de se atualizar essas galerias, de atualizar os feitos históricos. E a senhora falava agora dos Jogos Olímpicos, que estão sendo realizados nesse momento. Nós já temos aí, certamente, algum grande candidato a estar no E-Museu, que é o Alisson dos Santos, que é o Pio, que já consegue, aos 21 anos de idade, escrever uma história. Então, para a Confederação Brasileira de Atletismo, é uma grande honra. Queria saudar, mais uma vez, a senhora, ao doutor Lamartine, por essa iniciativa fantástica de mostrar para todos, em qualquer lugar do planeta, na palma da mão de um smartphone, poder acessar a história. Então, para o atletismo nacional, é uma grande honra. Agora mesmo, no atletismo nacional, nós temos 18% dos integrantes da delegação do time Brasil, quase 19%, são 301 atletas. O atletismo tem 55, a maior delegação do time Brasil. E isso nos honra demais. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos. Queria agradecer ao professor Martinho, nosso curador da Galeria do Atletismo. E, para quem não sabe, para quem está nos acompanhando, o professor Martinho, que também faz parte dessa história. O Martinho tem oito Olimpíadas no currículo, sendo sete como chefe da missão do Brasil, como chefe da delegação brasileira, desde os Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, e só não foi em 2016, porque ele foi o responsável pelo atletismo nos Jogos Olímpicos. O Martinho, inclusive, que fez o juramento em nome de todos os árbitros que trabalharam nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Então, isso também é história, isso também é memória, e nós precisamos enaltecer sempre isso. Então, muitíssimo obrigado, em nome do atletismo nacional, para nós é uma honra, um privilégio, e eu tenho certeza que vocês vão nos ajudar, não só a contar a história do atletismo nacional, mas a iluminar o futuro do nosso esporte. Muitíssimo obrigado. Nossa, presidente, olha, realmente é muito emocionante essa trajetória e o quanto a gente conseguiu, em um mês, com a equipe de vocês, fazer essa incrível narrativa coordenada pelo Martinho, que ficou linda a galeria. É claro que, ao final dessa live, a gente vai dar o spoiler, vai mostrar o passeio virtual, para quem quiser dar uma olhada, já está lá no site. E eu, agora, convido o professor Lamartini, que está com a gente desde o início, na idealização desse projeto, e quero agradecer a nossa querida patrocinadora Enel, através do governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Esporte e Lazer, que financiou esse projeto de trazer a Confederação Brasileira de Atletismo para dentro do Museu do Esporte, para ser os nossos queridos patrocinadores. Professor Lamartini, por favor, o que é seu para dizer a importância de termos o atletismo e, principalmente, para a evolução do esporte no Brasil. Seja bem-vindo, mestre. Bem-vindo, deve ser dito, inicialmente, ao atletismo. Falar sobre o atletismo, para quem faz carreira no esporte, como eu, há tantos anos, é muito fácil. Até mesmo que o atletismo é a raiz de todos os esportes. O atletismo deu início aos Jogos Olímpicos da Antiga Grécia e continua sendo a base de todo o espetáculo que estamos vendo atualmente aqui, à distância dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, nós temos uma tradição de milhares de anos e que nos leva sempre à memória do atletismo. O que posso dizer, de início, até a convite da nossa diretora, a professora Bianca, é que estava faltando algo no E-Museu do Esporte. O E-Museu do Esporte, hoje, é polivalente em termos esportivos. Hoje passou a ser sede da memória de vários esportes do Brasil e tem já seus segmentos no exterior. O E-Museu também, hoje, é uma casa que é uma editora também. Ele complementa as suas exposições com livros, com publicações variadas. E, com isso, a memória não fica solta, perdida, como acontece muito no Brasil. Mas, aqui, nós cercamos de todos os lados para que a memória não fuja. Então, além das exposições, temos livros para garantir o acesso ao conhecimento do que se trata com relação aos esportes. Bom, sendo assim, o E-Museu também está de parabéns. Ele está complementando a sua organização com a chegada do atletismo, porque, sem atletismo, seria uma memória incompleta do esporte brasileiro. Então, saúdo e agradeço a presença e, pelo que eu senti pelo presidente Flamir, pelo agradecimento dele, o envolvimento da direção do atletismo nos faz também motivados a continuar com esse empreendimento que teve um bom sucesso no início e esperamos que continue no futuro. Muito obrigado. Muito obrigada, mestre querido Lamartine da Costa. Certamente, inclusive, o primeiro, como o mestre estava falando, da editora do E-Museu, agora, com a Confederação Dentro do Atletismo, nos inspirou a fazer a cartilha educativa para crianças e jovens nas escolas. E o atletismo foi a primeira modalidade da nossa cartilha. que vocês encontram antes dos Jogos Olímpos, a gente vai lançar. E o atletismo foi a primeira cartilha que a gente, inspirada pela entrada da Confederação no E-Museu, tivemos a honra de fazer. Então, agora, gostaria de chamar o nosso querido ilustre Martinho Nobre dos Santos, curador da galeria da Confederação Brasileira de Atletismo, que vai contar como foi o feito do trabalho da curadoria desses conteúdos, não é, Martinho? Então, por favor, seja bem-vindo aqui à nossa live de lançamento. Você está com o áudio fechado, Martinho. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, professora Martini. Boa tarde, Vlamir. Boa tarde, professora Mari Nilza, nossos grandes atletas de Centro de Nilce e Thais Aprestes. Eu diria que quando o Vlamir pediu para me encarregar disso, do E-Museu do Atletismo, foi um grande desafio. Você sabe que nós somos um país que é desmemoriado. Então, houve uma dificuldade, embora a CBAT tenha publicações ao longo da história dela, de contarmos as informações e os dados. Mas foi um trabalho duro, saímos na pesquisa, e aí não posso deixar de citar que a equipe da CBAT que esteve envolvida aí foram os jornalistas Eleni Felipe, João Munes, o nosso fotógrafo Wagner Carmo, que tem uma mão muito grande, a nossa Mayara, que é da área de comunicação, o próprio Guilherme, da área de marketing, que nós estávamos com demandas muito grandes nessa área, até porque a gente houve uma troca de patrocínio, nós deixamos de ser caixa econômica para ser bateria as caixas, isso obrigou a refazer toda a área de marketing da CBAT. E nesse índice nós estamos pesquisando, garimpando, reunindo fotografias, solicitando acervos de alguns jornalistas, alguns fotógrafos de jornais, do próprio Comitê Olímpico, e acredito que a gente chegou numa boa exposição, numa boa galeria. Claro que ela falta muita coisa, com certeza ela deveria ter muito mais, então já deixo aberto aí aos nossos espectadores que aqueles que tiverem contribuições, por favor, entrem em contato com a CBAT, de grande valia, nós temos a questão das coleções, que eles podem colaborar muito, de formas que a gente possa fazer que o nosso e-museu do atletismo seja uma coisa viva em transformação permanente, e não uma coleção estática lá paradinha, certo? E, finalmente, a gente tem um lugar para honrar os grandes heróis do atletismo, que são os nossos atletas, que são o objetivo básico de todo esse sistema. Obrigado a todos. Eu não me canso de ver a galeria. E é importante o que o Martinho falou, porque uma das nossas premissas no e-museu é que seja um acervo colaborativo, de forma que a própria galeria já ficou no museu do esporte, e você pode colaborar enviando seus vídeos, fotos, de participações em eventos que você queira colaborar com o crescimento da memória da confederação no portal do e-museu do esporte. Então, acesse o e-museu do esporte.com.br e lá você pode colaborar com a coleção da CBA, em qualquer subcoleção da CBA. Isso é muito importante para cada um também contribuir com a sua área pessoal. Agora, eu vou chamar a diretora do Departamento de Inovação, a professora Mari Nilza Bruno, que representa aqui a UERJ. A UERJ que nos acolheu desde o início, quando éramos embriões, fizemos o piloto na UERJ, e a professora Mari Nilza acreditou nesse projeto. Professora, quero lhe agradecer em público, não me canso de lhe agradecer em público por todo o investimento que a UERJ, não só a UERJ, mas a senhora pessoalmente, acreditou nesse projeto quando a gente não tinha nada. Ninguém acreditava e a senhora acreditava. Por favor, professora, o palco é seu. Muito obrigada pela live, participar da nossa live de lançamento de mais uma galeria no Museu do Esporte. Muito obrigada, Bianca. Muito obrigada pelo convite. Meus parabéns, para começar. Meus parabéns, Vlamir, doutor Vlamir. Prazer em vê-lo de novo, Lamartine. Meus parabéns, Martinho. Parabéns às crianças, Thaisa e Vicente. Eu estava no início conversando com a Thaisa. Aos 70 anos, eu estou aqui, ainda nós, Lamartine. e a menina ali de 30 anos disse que encerrou a carreira. É muito interessante esse modelo, encerrou a carreira no sentido, porque ela agora é coach, é instrutora, além de mãe e tudo mais. Quer dizer, então, é um prazer muito grande e eu falo muito, por isso, eu estou aqui contando os minutos, porque são poucos, mas é importantíssimo, Vlamir. eu quero te dar os parabéns pelo seu desafio, pelo seu fulgor, o seu amor de falar não só do atletismo, mas do E-Museu do Esporte. Quando nós começamos a fala, nós estávamos falando que é um dia muito feliz, toda vez que a Bianca me liga para dizer que vai ter um lançamento, é sempre um dia muito feliz, porque nós duas somos muito agitadas. Então, mais uma live, mais um lançamento, nós ficamos muito felizes. Mas hoje tivemos uma notícia muito triste, que foi a perda no Museu de São Paulo, no Museu da Cinemateca de São Paulo. Então, olha só, mais um benefício do E-Museu. Eu estava comentando, todos os museus do mundo deveriam ter um E-Museu ou estar no E-Museu, porque a figura virtual hoje é uma lembrança futura. Nós estamos construindo o futuro das nações no que diz respeito ao esporte da antiguidade. Tudo o que foi feito e que estamos fazendo é no virtual que nós podemos manter. Então, além de tudo que nós já desenhamos no E-Museu, de ser a memória do esporte, de ser inclusivo, de ser uma editora, quer dizer, além do espetáculo das memórias, das fotos, ele também tem os artigos daqueles que participam, que queiram escrever, nós agora temos também o legado daquele ambiente físico que, em algum momento, ele vai se perder. Eu trabalhei há algum tempo, há alguns anos, com historiadores que tinham todo o cuidado em cuidar de papéis, porque o papel, com o tempo, ele se quebra. Alguns papéis ficavam dentro de invólucros que nós nem podíamos tocar. Em muitas épocas que não se tinha fotografia e não tinha o E-Museu para gerar esse legado para o futuro. Então, com muito prazer, eu quero dar os parabéns de novo à Bianca Lamartini, a você, Vlamir, pela sua alegria, pela sua energia nessa presidência, que você tenha muito sucesso. Realmente, o atletismo, como Lamartini disse, foi o berço das Olimpíadas, o berço do esporte que ali se começou. E para essas crianças aí, meus parabéns, que você tenha um futuro nobre, que vocês tenham um futuro, porque começar no esporte é vida. Então, muita saúde para vocês, muita felicidade. Meus parabéns para você, Martinho, que conseguiu atender esse desafio da Bianca, porque a Bianca é assim mesmo, viu? Ela vai nos dando desafios e nós vamos cumprindo-os. Meus parabéns a todos e, mais uma vez, obrigada. Professora Mari Nilza, muito obrigada pela sua participação, pela sua vitalidade, energia, de estar sempre falando que vamos conseguir, a gente está conseguindo mesmo, e pegar a fala da professora Mari Nilza quando ela falou que acessibilidade é tudo, né? Então, todas as nossas galerias são acessíveis e também vai ser da CBAT, para deficientes visuais e auditivos, e também da toda o inglês. Então, com isso, lá em Tóquio, agora, podemos fazer com que todos conheçam a nossa história do atletismo brasileiro. Então, esse é o nosso objetivo, dar acesso a todas as nações, para conhecer a nossa história. Então, agora, eu tenho a honra de convidar ao palco do nosso lançamento uma medalhista olímpica do revezamento 4x100, que conquistou o bronze em Pequim 2008. Thaisa, comenta um pouquinho para a gente como é que foi a sua passão nas Olimpíadas, relembra um pouquinho dessa conquista da medalha lá em Pequim. Por favor, Thaisa, o palco é seu. Boa tarde, eu me sinto muito honrada de estar aqui representando as mulheres do atletismo, agradeço pelo convite, e já que a gente está assistindo o atletismo nas Olimpíadas, vou relembrar um pouquinho aqui o meu momento em Pequim 2008. Na época, a velocidade feminina ainda não tinha resultados tão expressivos, e a gente chegou na Olimpíada com o objetivo de chegar numa final, que até então o Brasil não tinha conseguido. E nós conseguimos classificar, eu lembro até hoje da emoção daquele momento de ter conquistado esse efeito de ir para a final, a gente até tem algumas fotos ali, fotos realmente marcam esses momentos, já que a gente está falando de galeria, e é muito emocionante revê-la. E aí, no dia seguinte, a gente foi para a final, e estando ali entre as oito, a gente sabia da real chance de uma medalha, e a gente entrou na pista com esse objetivo. Terminamos em quarto lugar, foi uma corrida que eu tive a sensação de que ia dar a medalha, mas por pouco essa chance acabou escapando. E a nossa história é um pouco diferente do padrão, nós fomos embora de Pequim na época com a sensação de frustração por um quase ali, acho que ninguém fica feliz com o quarto lugar, embora para quem tivesse ido com a intenção de chegar na final fosse um resultado bom. Mas, enfim, voltei para casa e com o objetivo de tentar uma outra chance em uma outra Olimpíada. Mas, por alguns fatores, lesões, eu acabei não me classificando para a Olimpíada seguinte, que foi Londres. Então, eu decidi que a minha última tentativa seria na Olimpíada do Rio. E, mais uma vez, eu não consegui me classificar. Mas, exatamente durante as Olimpíadas, veio a notícia de que, por motivo de doping da Rússia, acho que todo mundo conhece o esquema de doping que acontecia lá, as amostras foram retestadas e uma das atletas deu positivo. Então, nós passamos de quarto lugar para o terceiro lugar. na verdade, eu estava no sofá de casa e tive a notícia maravilhosa de que, a partir daquele momento, eu era medalhista olímpica. Claro, a gente fala que a gente perdeu as melhores fotos do pódio ali. Qualquer atleta sonha com esse momento imaginando poder dar a volta olímpica, subir no pódio, voltar para casa, desfilar no carro de bombeiros, todo esse processo que acontece. Mas, assim, na minha história, eu entendo que era para ser dessa forma e eu decidi encerrar a carreira naquele mesmo ano, no final do ano e hoje nós acabamos recebendo a medalha só, no ano seguinte ainda foi uma espera, né, entre a corrida em Pequim, que foi em 2008, até receber a medalha, passaram mais de oito anos, quase nove, que o grupo se juntou novamente para receber a medalha do Rio no Prêmio Brasil Olímpico. Claro que não no estádio olímpico lotado, mas prepararam uma cerimônia para a gente no Prêmio Brasil Olímpico, pude levar a minha família e a gente comemorou bastante e comemora até hoje esse momento, né, e até a gente sente um pouco de falta, talvez, se a gente tivesse recebido a medalha lá, a gente teria mais fotos, né, daquele momento todo, da corrida, inclusive, mas quem sabe com a galeria a gente não consegue resgatar, né, mais materiais. E, inclusive, aproveitando a participação aqui do Vicente, eu comecei a treinar em 2001, um ano depois ele conquistar a medalha, não estou falando isso querendo dizer que ele é velho, nada, meu amigão, é que ele realmente começou a carreira, despontou muito novo, mas quando eu vi o Vicente ali correndo, um atleta com a estatura próximo da minha, eu falei, nossa, peraí, né, acho que eu tenho chance também nesse esporte, na velocidade, então, ele realmente me inspirou de verdade, e acho que esse é o nosso objetivo como medalhista, né, inspirar novos atletas, eu acho que uma medalha olímpica, juntando poeira dentro de uma gaveta ou num quadro ali, numa sala fechada, não tem valor, então, esse é o objetivo que a gente tem, poder inspirar novos talentos, né, difundir o atletismo e assim poder trazer não só mais medalhas para o Brasil, mas também levar as crianças para o esporte, né, eu acredito que o esporte tenha ensinado muito, independente do nível que o atleta possa chegar, então, eu estou muito feliz, agradeço de verdade por essa iniciativa, eu já dei uma espiadinha, e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Thaís, que história inspiradora sua, porque aquilo que é nosso é nosso, né, independente do momento, como você falou, não foi de um jeito, mas foi do outro, então, para te inspirar, né, também, no momento que você estava decidindo encerrar a sua carreira, você recebe ali a medalha, no sofá de casa, isso também é incrível, né, pô, no sofá de casa não é para qualquer um não, gente, entendeu? Pode, todo mundo tem, no sofá de casa é só você. Olha só, é, como você falou, né, que as nossas histórias, para fazerem sentido, precisam inspirar outras pessoas, a gente também acredita nisso, e a gente tem uma série no E-Museu que é Heróis do Esporte, justamente, né, para fazer com que, junto com as confederações, a gente possa trazer os atletas para inspirar outras pessoas, então, já convido você, né, junto com a CBEAT, para representar a CBEAT, para contar essa história maravilhosa, né, porque muitas pessoas, no meio do caminho, desistem, né, por pouco, né, e você não desistiu e ganhou no final, né, a sua medalha, então, certamente você vai inspirar muitas pessoas, então, já faço o convite para você estar com a gente no Heróis do Esporte, aqui no E-Museu, tá, junto com a CBEAT. Muito obrigada, Thaisa, incrível essa história, me inspirou muito. Bom, agora vamos para uma outra história, obrigada, obrigada. Bom, agora vamos para uma outra história super inspiradora, né, Vicente? Vicente Lenilson, aquele que é bimedalista olímpico no revezamento 4 por 100 metros, Sidney e Pequim, gente, é a prata em Sidney 2000 e bronze em Pequim 2008. Então, nosso querido atleta, comente para a gente também as suas histórias dessas duas medalhas olímpicas aí, a sua trajetória no atletismo, por favor. Vicente, o palco é seu. legal, muito obrigado, vocês não sabem a alegria que eu estou, mas primeiramente queria dar uma boa tarde para todos vocês, especialmente ao Vlami, que vem conduzindo essa nave CBEAT aí de uma forma grandiosa, o cara que sabe tudo de atletismo. Em 94, eu entrei no atletismo, o Martinho já estava no atletismo há muito tempo, então aí são duas lendas que dominam o atletismo há muitos anos. A galera do E-Museu, parabéns, eu acho que vocês vão dar oportunidade de muitas pessoas conhecer essa história da Thais, eu não sabia que o meu tamanho tinha sido uma inspiração para ela, a Thais é uma menina que eu adoro, uma grande atleta, se tornou uma mulher incrível, que tem uma família linda, tem um filho maravilhoso, um esposo cara maior, gente boa, então isso é o esporte, o esporte faz parte do museu, então para todos vocês, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado. Muito obrigada, eu tenho várias histórias no atletismo, vou contar duas semelhantes a da Thais, isso aqui é da medalha de Sidney em 2000, eu nunca contei isso publicamente, mas na medalha de Sidney, durante a semifinal da prova, eu machuquei uma região da perna, mais conhecida como adutor, e eu fiz algo errado naquele momento, que era não contar para ninguém que eu tinha sentido um pouquinho dessa lesão, porque eu não queria ficar de fora da final no dia seguinte, porque eu tinha trabalhado tanto durante vários anos, eu queria estar na final olímpica e ser medalhista olímpica, então saímos da semifinal do estádio, fomos para a vila, todo mundo descansando, eu dei uma sumida, e eu fui para o departamento médico, peguei um gelo, levei para o meu quarto, fiquei tratando com o meu gelo ali escondido, para ninguém perceber, e só no outro dia, dentro da final, dentro da pista, eu fui até o Edson, que é meu irmãozão, hoje vice-presidente da Confederação Brasileira, eu fui lá no Edson, no setor do Edson, falei assim, Edson, ontem eu senti um desconfortozinho aqui no adutor, mas espera que eu vou chegar, e o Edson olhou nos meus olhos e falou assim, Vicente, eu acredito em você, então se vocês tiverem a oportunidade de ver esse vídeo de Sidney, na final, vocês podem ver que eu largo muito bem, mas na hora que eu troco o bastão para o Edson, eu levo a mão no adutor, e eu confesso que se tivesse mais 5 metros de percurso para correr ali, eu não conseguiria chegar no Edson, mas graças a Deus, tudo aconteceu bem, fomos ao pódio, depois da adrenalina, a dor não incomodava tanto, até chegar na vila de novo, foi bastante doloroso, mas isso foi uma história marcante em Sidney, em 2000. Anos passou, fomos para a Olimpíada de 2004, 2004, eu era o atleta mais rápido do Brasil, só com 100 metros, mas a função que eu fazia de melhor era de primeiro homem, né, revezamento corre em 4 homens, cada um corre em 100 metros, e o meu treinador me colocou por último, então assim, do nada eu tinha que fazer algo que não era tão bom, que era fechar um revezamento, mas como um bom soldado, eu estava ali cumprindo a ordem, não fomos muito bem, se passei nessa Olimpíada de 2004, como eu falei, eu estava muito bem, na prova individual, eu fui o único atleta, além do Robson, que foi a uma final olímpica, eu fui o único atleta dos 100 metros, saí até uma semifinal dos Jogos Olímpicos, e essa história foi muito marcante, depois veio a Olimpíada de Pequim em 2008, onde é muito parecida com a da Thaísa, a gente chegou na Olimpíada com chance de medalha, mas fomos quarto lugar, e depois de muitos anos depois, depois de todo esse escândalo da Rússia, também foi detectado que o time da Jamaica tinha um atleta adopado, então, um ano depois que a Thaísa recebeu a medalha dela, a notícia no sofá, eu recebi a minha notícia no meu trabalho, hoje eu trabalho na Secretaria de Esporte, e eu recebi a notícia que eu também seria, mais uma vez, medalhista olímpico, que um atleta chamado Neste Carte da Jamaica tinha sido testado positivo na Olimpíada de 2008. Então, isso foi uma alegria marcante. Tivemos uma cerimônia um pouco diferente da Thaísa, fomos receber a medalha no Museu Olímpico na Suíça, onde pude levar a minha família, fizemos um passeio no Museu Olímpico em Lausanne, e é realmente fantástico, muito, extremamente maravilhoso, e ali foi feita essa entrega da medalha de 2008. Então, são duas histórias um pouco parecidas, mas o mais importante é que dentro do E-Museu, outras pessoas vão poder ouvir essa história, outras pessoas vão poder ver esses vídeos, outras pessoas vão poder falar assim, cara, até mesmo como a Thaísa falou, cara, se esse baixinho pequenininho pode, eu também posso. Então, através do E-Museu, nós vamos alcançar grandes, muito mais pessoas. Então, meu, muito obrigado, obrigado, mais uma vez estou feliz, para mim parabéns. Martinho, obrigado por tudo que você fez e faz pelo atletismo. Thaísa, sou seu fã número um, essa menina não corria, ela voava, e obrigado a todos. Nossa, Vicente, que histórias incríveis, né? Vicente também viu, recebeu medalha depois, então temos duas histórias na mesma confederação, certamente tem outras histórias muito inspiradas, mas Vicente e Silvio, né? Então, vocês todos podem conferir a história dos nossos queridos convidados, não só deles, mas de vários outros, né? Dentro do Museu do Esporte. E agora, eu queria chamar o nosso querido presidente, Vlamir, né? Que está com a gente aqui, e perguntar, Vlamir, qual é a sua expectativa, né? A expectativa da CBAT para o desempenho do atletismo lá no Japão? Fala um pouquinho, por favor. Legal. Bom, a expectativa é sempre muito grande, mas a gente tem o pé no chão para que a expectativa não vire pressão, não vire cobrança, né? Nós sabemos que os nossos 55 atletas que lá estão trabalharam muito para isso, é um ciclo olímpico absolutamente atípico, né? O primeiro com cinco anos e não quatro, mas nesse período aí, um ano e meio de pandemia, né? Fronteiras fechadas, rotinas de treinamento completamente alteradas, dificuldade de fazer as preparações, dificuldade de participar dos grandes eventos, mundo afora, mas, apesar disso tudo, prevalece sempre a superação, e aí, mais uma vez, é o esporte nos ensinando. Mesmo com toda dificuldade, os resultados saíram, os índices saíram, nossos atletas se classificaram pelo World Ranking, também entre os melhores do mundo, então, isso nos inspira, isso nos anima. Não gosto de falar em expectativa de medalha, como eu falei, porque nós estamos no início, as Olimpíadas para o atletismo começaram ontem, então, eu acho que não seria legal, né, da nossa parte, enquanto CBAT, colocar essa pressão. O que nós enviamos são as melhores energias possíveis, e uma torcida de quem acredita nos que lá estão. Ontem, inclusive, eu falava com todos eles virtualmente, falava, olha, o fato de vocês estarem aí, cada um de vocês já é um gigante. Então, corram, saltem, lancem, arremessem, marchem, por vocês, pelos seus treinadores, pelas suas famílias, pelas suas equipes, e pelos 215 milhões de brasileiros que se orgulham demais por vocês estarem aí do outro lado do mundo nos representando. Então, eu acho que a grande sacada do atletismo, o professor Lamartine colocou isso, e vendo aqui o Vicente e a Thais, é isso, né, o atletismo tem essa brasilidade, né, nós temos aqui Vicente Lenilson, um menino lá do Rio Grande do Norte, a Thais, uma menina de São Paulo, e nós temos o atletismo, o esporte mais democrático que existe, o professor Lamartine colocou isso também, né, nós temos o alto, baixo, o gordo, magro, até porque, nas 27 provas do atletismo, sempre tem alguma onde alguém se encaixa, né, e essa nossa delegação agora, ela é muito louca, por exemplo, nós temos lá o Lucas Conceição Vilar, que completou 20 anos em março, e temos o Paulo Paulo, a maratonista, com 42 anos, os dois são atletismo, os dois estão vestindo o mesmo uniforme, os dois estão disputando, os mesmos Jogos Olímpicos, aí nós temos lá o Darlan, com 157 quilos, pô, mas é atleta? É, e é muito atleta, né, e é uma das, das nossas grandes apostas, o Darlan, que foi quarto, no último campeonato mundial, com 157 quilos, e nós temos atletas, né, com 40 e poucos quilos, menos de 50 quilos, então, essa diversidade do atletismo é, é muito louca, e se você me permitir, Ben, que eu não queria fugir da tua pergunta, mas, principalmente quando, quando a professora Mara Nilza falou, né, eu sou assim também, professor, eu gosto de falar muito, e um detalhe, e isso tem, a Thaisa, o Vicente, o Martinho e eu, é, eu costumo dizer, nós não estamos no atletismo, nós somos o atletismo, e o que nos move no atletismo é a paixão, porque nós vemos o atletismo muito mais do que é um esporte, né, o atletismo forjou nossas vidas, uma curiosidade também, extremamente interessante, a Thaisa falou que, que viu o Vicente e se inspirou, se inspirou, eu fui atleta junto com o Martinho, nós competíamos junto, o Martinho era, na época, tinha 27 anos de idade, hoje ele tem um pouco mais, ele já era presidente da Federação do Paraná, o Martinho morava em Curitiba, eu era de Londrina, em 1983 nós competíamos junto, né, então, veja que loucura, a minha esposa eu conheci numa pista de atletismo, e nós estamos juntos, o Vicente conheceu a esposa numa pista de atletismo, e hoje também, quando a gente fala, a professora Marisil falou, né, a Thaisa parou muito cedo, na verdade, parou de competir, porque a Thaisa hoje, ela é a diretora técnica da Federação Paulista de Atletismo, ela responde, né, pela parte técnica da maior federação de atletismo do Brasil, e o Vicente é um gestor esportivo, o Vicente, além de ser o responsável por todo esporte de alto rendimento do estado do Mato Grosso, ele tem o Instituto Vicente Lenilson, né, que é inspiração, que já coloca agora, nós temos atleta do Instituto Vicente Lenilson, no Campeonato Mundial Sub-20, no final do próximo mês, quer dizer, por quê? Porque todos querem devolver para o atletismo, o que o atletismo nos deu, isso é muito legal, e fazendo essa sinergia do E-Museu, da CBAT, né, de passado, de futuro, e tem muito a ver, Bianca, quando você me ligou, né, que eu falei, a gente estava pensando no futuro do atletismo, e a gente falou de passado, uma das primeiras coisas que nós fizemos quando assumimos a CBAT, foi contratar o Wagner Carmo, que é o maior fotógrafo do atletismo do Brasil, eu não estou em Tóquio, ele está, por quê? Porque o que eu preciso é isso que o Martinho falou, nós não temos muitas imagens, como a Thaisa falou, nós não temos, aqueles momentos são únicos, então, uma coisa que eu já queria há muito tempo, mas consegui efetivar, no primeiro mês do nosso mandato, foi contratar o Wagner Carmo, para que ele registrasse a nossa história, e eu não estou falando só do pódium, eu quero imagens do ápice e do fracasso, da alegria e da tristeza, do êxtase e da dor, porque o atletismo, ele é construído por essas imagens, como também não quero só as imagens dos Jogos Olímpicos, o Wagner Carmo foi no campeonato sul-americano, no campeonato sul-americano adulto, agora vai, inclusive, no Mundial, por quê? Porque eu quero a história do atleta se formando, eu quero aquela história do antes, do antes da medalha, porque tudo isso é história, tudo isso é pedagogia do exemplo, tudo isso é inspiração. Então, estou falando do que a gente está fazendo agora com relação a ter essas imagens, mas resgatando a história, o que nós fizemos também, professor, e agora? Conseguimos fechar na semana passada. Nós temos um programa na CBA, que chama-se Programa Ídolos do Atletismo, e nesse programa, nós conseguimos inserir os nossos 26 medalhistas olímpicos e medalhistas em campeonato mundial. O que nós queremos desses ídolos? Que eles sirvam de inspiração, que eles reflitam o brilho das suas medalhas para iluminar o país inteiro com essa vontade de querer conhecer o esporte, de querer ser atleta, de conhecer o encantamento do atletismo. Então, hoje, nós temos esses 26 ídolos. Então, é um projeto junto ao nosso patrocinador, a Luterias Caixa, e esses 26 atletas vão rodar o Brasil falando dessas experiências que a Thaís e o Vicente colocaram agora, passando isso para as escolas, passando isso para os atletas que estão iniciando, passando isso, inclusive, para os empresários. Olha, é importante investir no esporte, porque você consegue transformar vidas, você consegue forjar uma sociedade muito melhor através do exemplo que o esporte consegue dar. Então, isso tudo tem uma sinergia muito grande com o E-Museu, porque ele consegue deixar de forma muito clara e muito acessível para todo mundo tudo isso que nós estamos falando. Então, eu tenho absoluta certeza, como o Martinho comentou, como a senhora comentou no início, o museu vai ser extremamente dinâmico, isso é muito importante. Hoje, ainda pela manhã, antes de sair da CBAT, eu falava com o Martinho, eu falava, Martinho, nós precisamos do Pedrão, do Pedro Toledo, no museu, treinador do João do Pulo. Ele falou, Vlamir, nós não temos fotos no nosso acervo. Isso é inadmissível, mas nós temos que resgatar. Então, esse convite para que a comunidade contribua com essas imagens, isso é extremamente importante. E o nosso papel, o nosso papel enquanto CBAT, é não perder mais essas oportunidades. Então, eu não posso falar daqui a cinco anos, olha, não tem foto de Tóquio, a obrigação é minha. Eu tenho que assegurar que isso exista. E também, só para concluir um gancho que foi muito interessante, quando eu chamei o Martinho para a gente discutir o projeto, depois do convite da senhora, uma pergunta que eu fiz, eu falei, peraí, onde é que está a nossa história aqui na CBAT? Nós não tínhamos um troféu exposto na CBAT. Ele falou, como é que alguém, como é que um atleta que vem aqui nos visitar, não está vendo tudo o que nós fizemos? E para a minha tristeza e decepção, nossos troféus estavam todos dentro de saco num sótão na CBAT. Falei, Martinho, tira tudo. Eu quero esses troféus brilhando e eu quero que nós tenhamos uma galeria já na nossa entrada. Eu quero que nós tenhamos prateleira e, se possível, inclusive dentro da pista de aquecimento para aquele atleta sub-16 que vem no Brasileiro e falar, nossa, que legal, eu também quero fazer parte dessa história. Eu quero conhecer isso. Então, nós estamos encerrando já esse trabalho. O Martinho conseguiu recuperar junto com os nossos funcionários da CBAT. Havia alguns troféus que tinham soltado uma plaquinha, mas, enfim, estão todos, quase todos já brilhando, todos devidamente polidos para mostrar a nossa história, que é uma história muito viva e uma história muito linda. E uma história da brasilidade. Isso que eu acho muito legal. O atletismo, nós temos brasileiros de todo o país, de todas as raças e que consóguem mostrar o que mais me encanta no atletismo. E o que mais me empolga, viu, professora Mariniuza, o que faz com que eu tenha essa vontade toda é que no atletismo você não precisa disputar com ninguém, você disputa com você mesmo. No atletismo, você tem que ser melhor que você todos os dias, é o que eu sempre falo para as crianças. A Thaísa não chegou onde chegou sendo melhor que os outros, ela chegou sendo melhor que ela todos os dias. O Vicente também. O Vicente, se não fosse o atletismo, certamente ele ia ser, continuar sendo lá um mecânico de moto ruim, não é Vicente? Um mecânico de moto ruim, mas ele se propôs um desafio, porque todo mundo olhava para ele e falava esse baixinho não dá para o atletismo. E o Vicente sabe, ele pode ser o que ele quiser. E ele construiu a história dele se superando todos os dias. Então o que fica a dilisão, e aí é o que eu acho, o que eu espero, que mais se reflita no E-Museu, porque ele vai fazer parte de todas essas nossas campanhas, todos os nossos ídolos, quando forem fazer suas palestras Brasil afora, vão falar, conheça o E-Museu, conheça a história do atletismo nacional sem custo nenhum, na telinha do seu smartphone, na telinha do seu computador. Então o E-Museu, a partir de agora, passa a ser uma grande ferramenta pedagógica da CBAT. E ela será narrada por aqueles que estão no E-Museu, o que eu acho que isso é um privilégio para nós. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado e espero, sim, que até os jogos terminam no dia 8, que nós tenhamos mais histórias para colocar no E-Museu. Eu acredito na nossa equipe que está em Tóquio. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Presidente, se depender da gente, nós estamos na torcida. Firme e fortes aqui, cheese leaders, entendeu? para a CBAT, não tenha a menor dúvida. É muito inspirado escutar que o E-Museu é uma ferramenta para a CBAT divulgar o trabalho, fomentar a educação. Esses são os nossos pilares, educação, cultura, esporte, sustentabilidade, inovação, tecnologia. E agora, a partir de agora, a gente já faz um convite. Cada um dos 26 ídolos precisam ter suas subcoleções dentro da coleção da CBAT no E-Museu. Então, Thaisa, Vicente, vocês podem, a partir de agora, terem as suas coleções. Entra lá no E-Museu do Esporte, colabora com a coleção da CBAT, criando uma pastinha Thaisa, criando uma pastinha Vicente, e ali você vai contribuir que a CBAT aprimore o seu acervo. E com isso, a gente tem que dar trabalho para o Martinho, não é, presidente? Porque o Martinho, ele quer trabalhar, ele ficou tão animado. Então, olha só, os 26 ídolos precisam ter as subcoleções, as 26 subcoleções, porque quando ele for dar a palestra, ele vai dizer, a minha história, tudo que eu estou falando, você encontra na minha subcoleção dentro da coleção da CBAT. Então, isso é incrível. É muito mais, como você falou, é muito mais do que o alto rendimento, é um esporte de participação, é um esporte educacional, e dar voz também às entidades que fazem a diferença, como os institutos, por exemplo, do Vicente, o Instituto Vicente e Lenilson. Lenilson, Vicente, Lenilson, você precisa colocar a sua história do seu instituto com as crianças que você atende dentro da sua subcoleção, dentro da coleção da CBAT. A gente precisa conhecer o seu instituto, até para você ter recursos para você. Então, a gente está... o E-Museu está aqui para dar visibilidade ao que existe, as histórias e talentos para que inspirem outras pessoas e que a gente capte recursos também para esses institutos. Então, a gente precisa ser fomentador do esporte das diversas áreas. Então, aqui já fica o nosso convite para criar essas 26 subcoleções e ser a voz mesmo da CBAT na memória do esporte. Então, eu acho que todo mundo agora quer ver o passeio de galeria, todo mundo aqui está querendo ver a galeria. Então, se vocês me permitem, eu vou compartilhar a minha tela aqui e, finalmente, a gente vai ter o nosso vídeo. Então, vamos lá? tã, 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 tã. Música Bem-vindo à sala de vídeo. Os sons e as imagens ganham forma e transportam-nos ao mundo vibrante do esporte. Música Obrigado por nos visitar e gostar de ter a experiência. Bom, palmas para vocês que fizeram esse incrível trabalho de curadoria, incrível. Então, nós aqui do Museu, a gente agradece mais uma vez os nossos patrocinadores, Enel e Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, por estar podendo fazer essa contribuição para o esporte através de dar voz às confederações e agora à própria Confederação Brasileira de Atletismo. Então, eu gostaria de encerrar essa live. Gostaria de saber se o professor Lamartine da Costa gostaria de falar as palavras finais para a gente encerrar. Por favor, mestre. Música Agora, agora foi. Eu gostaria de falar assim. Eu acho que o presidente disse tudo. Se nós não émos, eu, que quisessemos ter um discurso que fosse público, que mobilizasse as pessoas e explicasse o nosso papel, acho que o presidente Vladimir poderia nos substituir com muita tranquilidade. O nosso papel aqui, tanto da doutora Bianca, como do meu e de tantos outros que têm trabalhado, que vêm de universidades, não é absolutamente para se sobrepor aos dirigentes esportivos e aos esportistas. Ao contrário, nós estamos aqui justamente para dar um suporte, para ser uma base, essas imagens que nós estamos vendo agora. Isso é a imagem do é-museu. Nós estamos vendo aqui a doutora Bianca da nossa frente e todos os participantes. Então, isso é uma estrutura feita para dar um suporte. A memória, tanto se fala em trata de museu, a memória, ela precisa desse suporte. E é uma arte fazer isso e buscar sempre soluções, como as universidades brasileiras têm feito. E a gente sempre cita o Ergen, desde a sua fundação, que procura soluções. Até mesmo a professora Manny Nilza talvez pudesse alongar mais o que estou dizendo, porque ela dirige a parte de inovação da universidade. A universidade está lá para quê? Para criar inovações e para desenvolver o conhecimento, tanto da pesquisa como da formação dos profissionais. Então, é a base de qualquer país. Infelizmente, isso não é muito entendido no Brasil. Passa governo, vem outros governos, uns são negacionistas, outros são... Enfim, várias classificações. Eu, na minha idade, já cansei dessas classificações. Eu diria que praticamente todos fracassaram do ponto de vista da educação. Alguns avançaram razoavelmente. Mas a maioria ficou por baixo. Nós, de universidade, nós, educadores, nós, do E-Museu, nós pensamos ao contrário. Nosso dever está na sustentação da educação. Memória, nesse caso, é parte da educação. Como o presidente falou, as crianças precisam ter exemplos. Os atletas são ótimos para dar a educação. Nós estamos assistindo um festival agora nas Olimpíadas. É só abrir os jornais, uns beijos de comunicação. Está todo mundo maravilhado com a comunicação que existe dos nossos atletas. Um país que se habituou, pela mídia, a ver só coisas horríveis, noite e dia. É um escândalo atrás do outro, quando não há destruição, como nós vimos agora na Cinemateca, que eu conheço até por parte de trabalho há anos atrás. Foi destruída a Cinemateca, uma parte da Cinemateca, talvez a principal. E, antes, nós já vimos isso como o Museu da Língua Portuguesa e o Museu História Comeracional, que era o principal. todos pelas mesmas razões de abandono, de predação, de tudo que eu não gostaria de falar numa festa como nós estamos aqui. Mas apenas estou lembrando por quê? Porque nós temos uma instituição e temos participantes dessa instituição, instituição que representa uma atividade que chama-se atletismo e chama-se esporte e que está ligada a nós como meio de educação. e nós nos orgulhamos muito de termos essa função. E, no momento, nós estamos construindo as ligações entre as pessoas e situações para que hajam significados que a gente possa passar para a população. Que vejam essas palavras, que ouçam essas palavras, mas no sentido de completar o que o professor, que o presidente Vladimir falou, que eu, pelo menos, considerei muito importante e, quando uma entidade como um museu tem participantes, pessoas que se ligam à entidade, da forma que nós estamos assistindo nesse momento, é muito importante que a gente realce e dê o verdadeiro significado, não somente para essas pessoas sentirem que estão sendo reconhecidas, mas também para que possam passar exemplos para um país que não soube até hoje lidar nem com a educação, nem com a memória. Então, vamos esquecer esses aspectos negativos e apostar nos positivos. E os positivos, nós estamos já satisfeitos dessa tarde e já satisfeitos com a exposição e também estamos satisfeitos dos futuros desafios e publicações para influenciar as crianças brasileiras com relação ao atletismo. Longa vida para o atletismo, agradecimentos do E-Museu. O E-Museu aprendeu muito. Eu não acompanhei isso, mas a doutora Bianca me relatou várias situações. do envolvimento das pessoas da Confederação a esse respeito. Se todos fossem dessa maneira, a nossa missão no E-Museu seria diferente. Nós poderíamos até ultrapassar as nossas fronteiras objetivando objetivos mais ambiciosos. Então, que esse exemplo seja registrado nesse momento com agradecimentos e que sirvam essas palavras de reconhecimento às pessoas que tanto trabalham pelo atletismo e pelo esporte brasileiro. Muito obrigado. Obrigada, Mestre Lamartine da Costa, grande incentivador nosso, curador do E-Museu. Bom, vocês gostaram da galeria? Ela está linda, não está? Pois é, acessível, traduzida para o inglês. O nosso mascote fala, inclusive, em inglês no vídeo. Então, ela está disponível já, a partir de agora, no site emuseudosporte.com.br e também vai estar disponível no site da CBEAT. Então, nós temos dois lugares para acessar essa incrível galeria. E é claro que no emuseudosporte.com.br vocês podem criar as subcoleções e colaborarem com a coleção da CBEAT e fazer essa história crescer e crescer e crescer. Além disso, rapidamente, vamos ver aí no Heróis do Esporte também, em parceria com ídolos da CBEAT. Daqui a pouco, os 26 ídolos inspirando a gente. E, em breve, vamos lançar a cartilha educativa do atletismo. Deixa eu falar um pouquinho, presidente, como é que é essa cartilha? Nós fizemos a cartilha educativa. São seis esportes, modalidades que vão ser lançadas agora. E a primeira vai ser o atletismo, para que a gente inspire crianças e pais a construírem materiais através de recursos reciclados. Então, como é que a gente faz o disco, o dardo, tudo isso com material reciclado, para que a gente inspire que os pais estejam fazendo essas atividades para as crianças, aonde quer que eles estejam, dentro da casa deles, no quintal, enfim. Então, é da nossa editora, em parceria com vocês. Então, vocês também sugeriram que atletas de vocês estivessem na cartilha para inspirar as crianças. Criamos a linha do tempo do atletismo e, certamente, ele vai ser acessível. Então, a gente vai ter a tradução para que os deficientes também tenham acesso a essa cartilha. Então, para a gente, é muito importante esse braço educacional através da inspiração dos atletas, ligando com o pilar de sustentabilidade dentro do museu. Então, o esporte é tudo. Ele é transversal, como o professor Lamartini falou. Ele é de inovação à sustentabilidade. A tecnologia é um meio de facilitar o esporte chegar à casa das pessoas, à vida das pessoas. Então, essas são as novidades futuras. E gostaria de deixar aberto aqui, palmas para vocês. Deixar aberto aqui, se alguém quiser falar mais alguma coisa antes de nós encerrarmos, por favor, os nossos queridos atletas. Martinho, levantou a mão, por favor. A fala final aí para a gente encerrar. Uma coisa rápida, só para vocês saberem, pegando o gancho do que o professor Lamartini falou no início. Na verdade, os Jogos Olímpicos começaram ontem, quando começou o atletismo. Até então, era um aquecimento esportivo. Porque não existe atletismo sem atletismo. Bom, Olimpíada sem atletismo, ela não é Jogos Olímpicos. Isso é uma brincadeira que a gente faz há muito tempo, mas é importante, porque o atletismo é o esporte olímpico por essência. Obrigado. Obrigada, Martinho. Vicente, você abriu-se o microfone. Você quer falar? É, mais uma vez, só para parabenizar. Fantástico, fantástico, fantástico. E eu vejo um horizonte gigantesco dentro do museu, da cultura. O Vlamir, como sempre, falou muito bem, falou de um cara que tem tudo a ver com o atletismo brasileiro, que é o professor Pedro Toledo, que deve ter umas histórias brilhantes da época do jogo pulo, do Ademar. Então, assim, mais uma vez, só agradecer e parabenizar. Obrigada, Vicente. Quero ver seu instituto lá, na subcoleção da CBA. Queremos conhecer um pouco mais da sua história. Por favor, certamente, inspirar outros atletas a abrirem seus respectivos institutos para inspirar outras crianças. Poder apostar. Muito obrigada. Thaisa, quer falar? Palavras finais? Fique à vontade. Queria agradecer. E, com toda certeza, eu vou criar a minha subcoleção. Estou ansiosa para isso. E também vou incentivar os meus colegas medalhistas a fazerem o mesmo. Tenho certeza que eles vão adorar e vão querer contribuir, sim. Aí vai ficar bem, bem rico mesmo. Thaisa, nós estamos esperando ansiosamente a sua foto com a sua medalha no peito. Essa foto vai estar no imuseu. Não estava lá no pódio de Pequim, mas vai estar no imuseu para você contar a sua história. Então, por favor, a primeira foto vai ser essa e a sua legenda é essa que você contou para a gente, porque é muito inspiradora. Está bom? Combinado. Muito obrigada e parabéns para vocês. Obrigada. Thaisa, só que na sua legenda, tira aí que eu sou baixinho, tá? Fala que eu sou alto. Vicente, você é um baixinho gigante. Uma boa legenda essa, viu? Professora Mari Nilza, a senhora quer falar? Palavras finais? Sim, eu queria, mais uma vez, dar os parabéns a todos e, Bianca, queria te fazer uma sugestão. Eu acho que o Flamengo podia ser nosso propagandista, porque ele é um presidente incentivador e eu adorei a colocação da pedagogia do exemplo. É isso que todo líder tem que ser, é liderar pelo exemplo e nós precisamos disso. Então, como o Lamartine comentou, nós trabalhamos e buscamos a inovação, mas a inovação começa com o exemplo. A inovação começa com atitudes e a pedagogia do exemplo, para o bem ou para o mal, ela é o que nos levará a um futuro brilhante, sempre com exemplos bons. Mas gostei muito da sua colocação da pedagogia do exemplo. Se você nos autorizar, usaremos a sua autoria dessa fala. Obrigada. Um bom prazer. Muito obrigada, professora Mari Nilza, inspiradora, líder inspiradora. Bom, então, agora o momento, hein? Está lançada a galeria da Confederação Brasileira de Atletismo no I-Museu do Esporte. Sejam bem-vindos a essa navegação na história do atletismo brasileiro para a nossa nação. Então, por favor, agora é um dever nosso de divulgar, de falarmos sobre isso e fazer com que a gente cresça o nosso acervo através das coleções. Estamos esperando as nossas novas fotos no I-Museu pós-Olimpíada, viu, presidente? Estamos aguardando a nossa supervalorização dos nossos atletas lá de Tóquio. Tá bom? Um grande beijo, um agradecimento especial a todos, nós aqui do I-Museu, a UERJ, a ITEX, que nós estamos incubadas lá na ITEX, a Gama que realiza, a Enel e o Governo do Estado que patrocinam, e vocês da CBAAT que são os grandes protagonistas e donos desse acervo incrível que vai inspirar muitas pessoas. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa de registrar a memória do atletismo brasileiro. Presidente, muito obrigada, de coração. Beijo. Obrigado a todos. parabéns. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.